Bem pessoal, notícia muito boa, a Pfizer deu entrada para uso emergencial da vacina contra a Covid já modificada para pegar a Ômicron. Excelente notícia, como falei com vocês, no Reino Unido eles já aprovaram, tem vários tipos de laboratórios que estão estudando sobre isso, e a Pfizer é um deles que já deu entrada na FDA norte-americana e deram agora também aqui no Brasil. O que acontece? Quando outros farmacêuticos começam a colocar e vender remédios ou vacinas mais atualizadas, as outras correm atrás, e com a Pfizer parece que está acontecendo isso, então muito provavelmente em pouco tempo aqui no Brasil a gente já vai ter a Pfizer modificada para a Ômicron, que é um ganho muito significativo. Como a gente viu, a pandemia está reduzindo o número de casos, reduzindo o número de mortes, as pessoas estão indo tomar a terceira, a quarta dose, melhorou bem com essa quarta onda, as pessoas estão mais conscientes quanto a isso, as medidas restritivas, elas reduziram também, mas a gente tem visto gente com todas as doses pegando Covid. Isso é verdade, isso está documentado, a gente sabe disso. Além disso, a gente está vendo pessoas que já tiveram infecção pegando Covid também, porque a gente sabe que a Ômicron parece dar uma menor proteção contra a infecção. Lá atrás, eu fiz até vídeo aqui no canal, lá quando começou a pandemia, era raríssimo você ver alguém que pegou Covid e pegar novamente. Agora não, tem trabalhos mostrando que até pouco mês depois de pegar a Ômicron, a pessoa é infectada. Então, é diferente, né? E no caso dessa vacina nova, atualizada, com melhor proteção, melhor a nossa produção. É o óbvio e o lógico, né? Lembrando, não espere, ah, eu vou esperar a saída da Anvisa. Não espere, vai se vacinar. A proteção dá ali na fase de 4, 5 meses, então muito provavelmente. Então, se você tomar por agora, lá na frente, quando você for repetir a dose, já vai ser a dose atualizada. Tudo indica, até a Pfizer anunciou que até esse ano, né? O final desse ano sairia. Eu acho que com essa aprovação do Reino Unido e tudo isso, todo o processo vai ser adiantado. E até essa entrada aqui na Anvisa, pedindo aprovação emergencial, vai muito nessa linha, tá bom? Qualquer mudança que tenha, assim que ser aprovado, né? Se o governo brasileiro já anunciar que vai comprar essas atualizadas, eu falo aqui pra vocês também. Lembrando, não mude sua rotina. Ah, Júlio, eu tô com essa semana pra tomar a vacina, vou esperar a atualizada. Não faça isso. Tome a vacina, esse processo pode ser demorado, ninguém vai dizer data por agora, nada disso. Não sei os documentos que a Anvisa vai exigir, vai pedir e tal. A gente já viu esse filme algumas vezes de demorar, a gente já quer sair rápido uma vacina e depois demorar um pouco, né? Não sei qual é a burocracia, até globalmente, até agora, só o Reino Unido aprovou. Então, talvez tenha alguma exigência, alguma coisa a mais. Então, não espere, vai se vacinar com o que tem e aí, quando sair atualizada, a gente vai estar falando, provavelmente vai passar o período e você vai tomar ela, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.